sejam muito bem vindo para mais um vídeo hoje estamos aqui no greenvalor bora testar esse game aqui é eu tô fazendo dois testes testando esse game e testando o google play game beta que é uma nova o peraí fechei o jogo aqui é uma nova plataforma para pc para rodar jogos de android cara e eu quero testar se vai rodar de boa o meu pc ele é um intermediário não é um pc tops da nasa mas é um pc bom não vou falar que é ruim é bom pc entendeu então vamos ver comigo se vai dar tudo certo beleza então bora conferir aqui pra gente ver vou fazer dois testes hoje testar esse game e testar como é que funciona eu acho que vai ser melhor do que emulador cara eu já acho certeza disso mas bora começar então iniciar jornada rapaziada eu tô com um problema sério aqui que eu vou falar pra vocês eu estraguei o meu teclado até agora tô tendo que usar um antigo aqui só que o cabo dele é muito muito curto daí complica as coisas né mas bora começar esse game eu se eu não tô me falhando a minha memória eu acho que eu já joguei esse game ó aqui bate o iod anda o espaço pula em todos os jogos o ar mais alto segura aperta duas vezes duas vezes tá o shift nossa peraí o shift corre interessante talvez eu posso dar uma pesquisada melhor caso vocês quiserem eu posso trazer um vídeo ensinando como abaixar e posso tá pesquisando mais pra saber se roda em pc fraco cara porque isso seria muito viável porque os jogos não são pesados não sei porque que emulador é tranqueira cara não sei porquê não é bem não é bem otimizado esse que é o problema né porque se fosse cara seria muito bom pra quem tem pc fraco cara sabia seria ótimo mano sinceramente mas é complicado isso né cara pensa bem mas seria interessante mas eu vou tirar saber se dá certo ou não dá para atacar para atacar é isso porque android cara tem jogos muito legal como tem jogos muito ruim tem jogos legal igual todos em qualquer em qualquer plataforma mas tem bastante jogos foda dá pra você passar o tempo tipo esse mesmo ó esse jogo eu acho que ele tem pouco pegada de dark souls cara e um rpgzinho sabe se fosse a câmera primeira pessoa seria top jogo não que não seja né aqui um baú tac tal quebra aqui vamos ver o que tem aqui puxar f até agora tá de boa o game mas eu acho que eu já joguei esse game cara se não tiver enganado olha os caras já me deram um hit aqui já opa nossa morreu pro burro agora nossa ah tá 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 entendi já o cara voa aqui chegamos no portal peraí vamos ver como é que é esse portal aqui investigar arquivos abandonados ok parece que essa parte eu passei olha lá vem um cara agora aqui será que esse é um tipo não é chefão mas nossa humiudo tá doidão é cara o problema eu não sei se dá pra jogar com controle mas mas o problema de você tipo eu sou muito acostumado porque desde sempre eu jogo em em console né daí tipo o ruim pra mim é os controles do pc tipo é o teclado você tem que ficar decorando tecla daí pra mim é meio complicado tipo aqui tá vendo daí tipo tem ainda mais eu tô com um teclado de membrana cara meu Deus do céu esse negócio é muito ruim cara membrana é ruim vou tentar conectar o controle aqui pra ver se vai dar certo beleza depois a gente já tirou outra dúvida já de vocês deixa eu tentar aqui tá aparecendo parece que mesmo eu morrendo deu deu tudo certo aqui vamos ver que é de cine pra gente ver ok não tem como pular vocês não tem que ver mesmo sobre as ordens da realeza vários batedores foram enviados para investigar entre eles um guerreiro com a missão de descobrir o paradeiro do rei perdido de Valar o guerreiro sou eu o rei Valar sub cujo domínio do reino foi perdido a maioria dos batedores acabou morrendo nas mãos das monstruosidades que por lá andavam acho que tava escrito os restantes desapareceram sem deixar rastro e seus paradeiros permanecem desconhecidos vamos ver se vai ter como jogar no com controle se jogar daí eu já era né já sabe que já não é invencivo que já é r f rapaziada não deu certo pra nós deixa eu ver ai deu sim deu sim dá pra jogar no PC sim oh meu Deus do céu dá sim dá sim dá sim dá sim uou dá sim pessoal dá pra jogar dá pra jogar com controle uou graças a Deus conseguimos ah controle é muito melhor cara fragmento necessário tá vamos pegar o fragmento então opa achei que acabou o mapa o que a gente vai fazer aqui então pra cá então vou vir pra cá parece que tem mais mapa tem mais mapa pra cá deixa eu ver se não não tá não tá muito alto não tá deixa eu ver se o alto não tá muito alto esse aqui do coisa coletar como é que coleta isso o fragmento será que agora dá certo vamos voltar lá pra ver colocar fragmento acho que vai precisar de mais ainda vales ro load load sei lá o cara voa mano ele não um recado encontrado no corpo achamos uma maneira de chegar ao virtual mas o caminho na frente está repleto de monstros vagando nossa unidade está sendo perseguida por algo e sofremos muitas baixas precisamos de reforços ok bora encontre um esquadrão perdido será que é aqui mesmo nossa cara muito melhor muito 10 vezes melhor aqui comigo não tem papinho não como é que eu subo aqui aí subiu opa quase não trepe nas paredes calma peraí como assim trepe nas paredes correndo e pulando para elas continuarem correndo aí aí foi deu certo peraí deixa eu peraí ô louco descansar será que aqui é para salvar o jogo sair vou ter o jogo completo ah isso aqui é uma versão de teste só hum nossa esse cara no machadinho lembro nossa é verdade esse cara no machadinho é muito chato cara opa quase peraí acho que tem que ir mais em cima mesmo né nossa quase consegui peraí opa foi 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 run road quebra 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 ó tem cara lá em cima não tem como subir aqui é aqui mesmo quebra não vagabundo toma lascou-se descansar quebra 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 não tem nada de útil aqui morreu esta porta pode ser aberta em outro lugar como assim será que é lá em cima que eu tenho que ir isso aqui aqui vamos ver se eu consegui abrir a porta agora mas eu acho que não cara ah era sim ué como assim uau é aqui sim cara não tem outro lugar por aí que agora tem que matar de novo safadeiro aqui como assim aberta em outro lugar não entendi isso mano levei muito hit já ah bicho velho tinha mais mapa aqui vamos lá o cara de novo tô com pouca vida cara eu não gosto deu fogo em mim como é que eu vou matar ele se esse cara fica em cima já era ó tô com pouca vida já ai meu Deus do céu ah pelo demais bicho como é que eu vou matar ele cara joga fogo e não chega perto de mim impossível matar esse cara mano mas pessoal então é isso era só pra testar mais se ia rodar perfeitamente esse novo google play games para pc era mais pra isso mas rodou rodou perfeitamente agora não sei se precisa ter uma configuração boa no pc pra rodar tranquilo ou não entendeu mas é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like aqui embaixo se inscreva no canal e até o próximo beleza um beijo pra quem quer um abraço pra quem não quer falou e é nóis e fui tchau pessoal